E aí meu povo, tudo certo? Seguinte Eu não sei nem como começar Pra gravar o vídeo, eu levo em torno de umas 3, 4 horas quando a maquiagem é tranquila Se é mais, eu demoro bem mais E normalmente isso me consome um período todo, seja uma manhã toda, uma tarde toda E eu não tenho um período livre assim, somente fim de semana Só que fim de semana tem muita gente em casa, muito barulho Então não tem como sair gravando por aí Tem essas dificuldades porque eu não moro sozinha Pra gerar aqueles 4, 5 minutos que tá lá na internet Eu gasto pelo menos umas 10 vezes mais do que isso Seja pra fazer a maquiagem, pra editar, pra limpar tudo depois Isso demanda tempo, a voz que eu gravo por cima Então assim, isso não era um tempo que eu tava tendo livre por agora Eu tava... no meio do ano eu tava em TCC Então isso já dificultava Dani! Você tá fazendo muito barulho, então você vai ficar aqui comigo Então, isso já me dificultava a vida E depois que eu terminei a faculdade Acabou que... não sei, sabe? Eu tava bem desmotivada com relação a um monte de coisa Eu juro que assim Eu pretendia... eu tava só esperando o Halloween chegar Porque quando me dá uma motivação maior pra poder gravar mais vídeo E aí assim... aconteceu, né... essa situação esquisita que está o Brasil Isso acabou me desmotivando muito Eu nem ia mais fazer vídeo de Halloween por questão disso realmente que... A situação da política no Brasil tá me deixando mal Bem mal mesmo Porque acabou que eu até quase esqueci de Halloween Tô vindo gravar o vídeo hoje Hoje é dia... 18 Hoje é dia 18 de outubro Que é quando eu tô gravando esse vídeo Não sei se esse vai ser o único Não sei como é que vai rolar Sei que hoje me deu vontade de gravar vídeo Então hoje eu vou gravar vídeo Vamos indo, beleza? Tchau, gente! Agora minha mãe vai gravar vídeo Estava eu nas minhas andanças no Pinterest Pra procurar referência de coisas pra fazer Porque nem isso eu tava com criatividade pra poder pensar E acabou que eu achei Uma que eu gostei muito É isso aqui Que é o que a gente vai tentar reproduzir agora Eu já fiz muitas caveiras Eu já fiz muito zumbi Essas coisas Mas eu nunca tentei fazer mais bonito Tipo, mais glamuroso Mas eu sempre fui mais pro lado grosseiro E muito sangue Com muito... E hoje a gente vai tentar fazer uma coisa mais glamour Da coisa de uma caveira E eu achei essa com florzinha E com coisas muito legais Até porque eu tenho uma peruca rosa com preto Que eu acho que vai super combinar com esse look Que a gente vai montar aqui Então eu quero usar ela agora Eu separei algumas coisas que realmente vai ser a base da minha maquiagem Que são sombras rosas Batom, batom rosa que eu tenho Tipo, dessa cor Alguns blushes A maioria das coisas da cor que você escolher Não necessariamente precisa ser rosa Eu quero que seja porque eu quero usar minha peruca Eu vou primeiro passar esse corretivo aqui Vou pegar uma sombra marrom Dessas matezinhas E vou espalhar na minha... No meu côncavo aqui fora Já puxando um pouco pra sobrancelha aqui em cima A maquiagem dela tá sem sobrancelha Mas eu acho legal a gente fazer Maquiagem aqui tem um grande espaço branco aqui Tipo aquelas de drag, sabe? Então, essa parte que a gente passaria a sombra bem aqui no cantinho A gente vai passar um tanto mais pra baixo Na real Pra forçar um outro olho A surgir aqui na coisa Vou pegar o mesmo corretivo Só que esse mais branco aqui Pra fazer a parte de dentro Eu vou pegar o meu delineador preto E vou passar nessa parte de baixo Na parte de cima, na real, o delineador dela é rosa Só tá com cílios puta preto Então, meio que criando uma nova linha Que a nossa linha é aqui agora Na parte de cima, o delineador dela é rosa Então, eu vou escurecer um pouquinho a sombra E vou fazer um delineador rosa com um batom Que eu tinha mostrado antes Enquanto seca a parte de olho do olho Eu vou pegar um lápis preto E vou começar a fazer os desenhos da caveira No meu rosto Não são desenhos, tipo, difíceis Não é uma coisa que vai ter que desenhar Os dentes Nem nada disso Hiper realista Na real é uma maquiagem meio Uma maquiagem mais artística Então tem uma liberdade maior Com relação a Coisa Time 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 Assim, eu vou espalhar uma base um tantinho mais clara do que eu na minha cara Num tom, na verdade Eu uso o número 2, eu vou usar agora o número 1 Pra espalhar na minha cara Agora com o mesmo pincel que a gente usou pra fazer o olho A gente vai fazendo as sombras aqui Música Agora vai começar a bagunça Com a sombra rosa, pode ser essa mesma que você usou pro olho Enquanto é pra ficar a mesma cor Você vai começar a fazer umas florzinhas no rosto Música Música Agora eu vou pegar o meu delinhador O mesmo que eu usei pra fazer o sapatinho de baixo E vou começar a fazer os raminhos das flores Música 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 Agora sim, como uma tinta branca Dessa de pintura de pintura de pintura de pintura de pintura eu e um pincel fino Vou começar a fazer alguns detalhes brancos Só dá uma sujadinha no pincel Não precisa, tipo, encharcar de tinta Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho um cílios rosa, que eu já colei aqui. Eu vou passar um pouquinho de iluminador. Não necessariamente precisa ser iluminador, pode ser uma sombra prata, no caso se você for branco e dourado. Se você for negro ou tiver uma pele mais escura, aqui já funciona bem. Aqui na foto o iluminador é bem marcado e eu achei muito legal. Então eu vou fazer assim também. E estamos prontos. Na real eu vou fazer um pouquinho mais aqui. Só um pouquinho. Procura ficar mais legal que eu que tô aparecendo, né? Estamos prontos. Isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Porque eu achei muito legal, na real. Fiquei bem feliz com o resultado. Até porque vendeu uma oportunidade pra eu colocar minha peruca. Eu achei que ficou muito fofa. Eu achei que é uma maquiagem bem legal pra festa. Não tem tanta coisa colada, não tem tanto sangue, não é sujeira, não é... É puramente maquiagem normal. Eu achei que deu um resultado muito legal. Ficou, inclusive, melhor do que eu ia esperar. Mas eu achei muito legal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, beleza? De se inscrever no canal, de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Apesar de que não tem muitas mais pra você não perder. Anyway. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou realmente tentar fazer mais tutorial de maquiagem de Halloween, pelo menos, nesse mês. Porque eu sei que é um mês que é legal. Eu me empolgo bastante. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.